Deixe seu like e se inscreva. Eu sofri uma crise de ansiedade que foi muito... Um primo meu morreu, ele teve uma parada, o caixa respiratório, ele morreu, aquela dificuldade toda, foi enterrar e tal. E aí eu cheguei em casa, depois daquilo tudo, eu fui dormir, todo dia que eu ia dormir eu tinha uma dor no coração. O coração doía, aí eu pensava, é gás. Quando a gente não tá com medo da morte, a gente põe gás no tórax, sabe? Minha cabeça doeu, é gás. Tudo é gás, tudo é gás. Duas semanas com o coração doendo, até que um dia, duas semanas depois, eu acordei três horas da madrugada, suando frio, coração disparado e falta de ar. Falei, tô morrendo. Levantei da cama, pelada, a mulher dormindo, os meninos no quarto, fui pra uma varandinha que tem na minha casa e tava lá pelado, coração disparado, suando frio, falta de ar, pelado. Ah, que desespero, sabe? Cinco minutos, o ano vem, falta de ar, pelado, aquela agonia, dez minutos, quinze... E o senhor quer casar com a minha filha? É, eu vim aqui pro mod fazer isso, pedir a mão dela em casamento. Muito bem. O que é que o senhor faz na vida? Eu era agente de saúde, agora eu sou cobrador de topique. E quanto é que você ganha por mês? Descontando tudo da mês salário. Mês salário? Isso daí não dá nem pra comprar o papel higiênico da minha filha. Ah, é? Isso mesmo. Eu posso ser sincero pro senhor? Sim, fale. Ô filha cagona que o senhor tem. Ô meu amigo, por que você tá triste assim? Sabe o que que é? O mês passado morreu uma tia minha. Ai, meus sentimentos. É, mas ela me deixou dez mil de herança, sabe? Poxa, que sorte. É, agora semana retrasada morreu uma prima minha. Ai, meus sentimentos. É, me deixou vinte mil de herança, sabe? Poxa, que sorte. É, agora semana passada morreu um tia meu. Ai, Paulo, sinto muito. É, mas ele me deixou cem mil de herança, né? Mas então por que que você tá tão triste? Sabe o que que é? Essa semana já é quinta-feira e não morreu ninguém ainda. É, mãe, um ladrão entrou no banco, fez todo mundo de refém do banco enquanto ele roubava. A hora que ele tava saindo, ele voltou e chegou no velhinho e falou bem assim, o senhor viu eu roubando aqui? Aí o velhinho com a voz terminou, eu vi sim. Falei, papá, papá, matou o velho. Chegou do lado do cara e falou assim, você me viu roubar aqui? Aí o cara falou assim, eu não vi nadinha, mas minha sogra disse que viu tudo. É, mãe, três filhos competindo pra ver quem dava o melhor presente pra mãe. O primeiro comprou uma mansão, a segunda comprou uma Mercedes, e o terceiro pensou, pensou na dificuldade da mãe que era ruim das vistas pra ler a Bíblia, comprou um papagaio que custou 20 milhões de reais, que foi treinado por 18 monges e que sabia recitar a Bíblia todinha, de trás pra frente e de frente pra trás. Um tempo depois, a mãe escreveu uma carta pra cada um pra falar sobre os presentes. O papagaio custou 20 milhão. O primeiro falou, Martins, a casa que você me deu é muito grande, eu só moro no quarto e tenho que limpar a casa toda. Tatiana, eu nem ando de Mercedes, não sei nem dirigir. João, ainda bem que você pensou direito, aquela galinha tava deliciosa. Três horas da tarde, tinha dois baianos encostados numa árvore à beira da estrada, passou um carro grande, em alta velocidade, deixou voar uma nota de 100 reais, mas o dinheiro caiu do outro lado da estrada. Passou cinco minutos, aí um deles olhou pro outro e disse assim, ô véi, se o vento muda, a gente ganha o dia, viu sim?